Não, o único que eu acho legal que eu gosto de entrar na páreo quando tá jogando Apex pra mim é o Vidal. Vidal pode entrar na páreo que eu não esquento a cabeça não. Não, o Vidal a gente pôr pro caralho. A gente pôr pro caralho. Esses dias ele tava jogando Apex, eu entrei na páreo, fiquei trocando ideia. Suca, o Vidal não entra. Escanagem. A não ser que seja você jogando Apex, é bonito. O que? Quem? Se tiver jogando junto, né? Quem que não é Apex? Quem te convida aqui? Quem? Quem te convida? Vocês, não é Apex? Não, eu tô te falando quem te convida e você não é Apex. Não, só se você não me convida pra páreo, não é Apex. Ah, foda-se. Eu sei que seram vocês, eu sei o André. Ah, velho. O cara não morre, velho. Caralho, você não consegue focar a mira na cabeça do filho da puta e ele não morre. Aí, é nóis. Bora. Me ajuda, me dá cobertura, me dá cobertura, me dá cobertura, me dá cobertura. Entreguei. Entreguei. Ai, caralho, tá atirando de trás, é, eu não consigo pular no chão. Vou ficar aqui, cara. É só entregar, é só entregar. Ô, pelo menos tá fora, eu só entrego aqui. Ah, não, velho. Ô, tá bugada, não consigo mirar nela. Ninguém morreu, cara. Ninguém morreu, cara. Lá no meio da cobertura do céu. Que poder é essa, cara? Eu vi uma... 3 barra 1, sem morrer também. 4 barra 1. Ô, foi líder. Lá em cima do cobertura. Eu toque o chapéu também. Cara, isso aqui vai pro YouTube, não é boa mesmo. Ai, Deus, que nós colocamos o equipamento dos caras, mano. Cê sentiu? Ai, caceta, velho. Ó, cadê o seu MVP, mano? Cadê o seu MVP, Felipe? Tá bom, tá bom.